Aqui o que que cês quer ver? Sanker! Não deu pra entender? Sanker! Pediu pra começar e hoje eu falo pra ti Cê não vai começar, porque sou eu que mando aqui Então eu chego junto, moleque, não pega nada Pois esse eu chego aqui é aula de improvisada Cê é menor, é mó satisfação E pelo seu talento eu também tenho muita admiração Só que, moleque, eu chego e hoje vou te falar Cê é bom, só que pra ganhar de mim hoje não dá Chego na rima, sim, então Eu chego junto, meu moleque, na improvisação E é desse jeito agora, moleque, você tem dó E é desse jeito hoje eu bato aqui nesse menor Se falo, eu vou te falar Vou ter que pedir licença por conselho Só que não dá nada, não Não tem do então Eu chego aqui agora, rap, em improvisação Brantão Cheguei aqui é desse jeito Por você menor, tenho muito respeito Só que, moleque, eu chego e já banquei paz Volta pra casa e treina muito mais Vai morrer, vai morrer, vai morrer Só que você tá cantando vitória E vendo a minha casa Só que eu faço pistole que é bacana Cê quer pagar de rei Aonde hiena fica quieta Quando o leão é o rei da savana É diferente, pode bater, procede Você cantar vitória, seu ego sempre vai fazer cê perder É por isso que cê nunca vai evoluir Eu sou a barreira que nunca vai fazer você crescer Aê, eu sempre vou te prender Eu faço pistole que é construtivo de alto nível Acabo com você, pois cê é fraco já e chama Eu vou matar você, vou ter que ligar pro Obama Olha o tamanho desse cara, eu vou gastar Cê quis até zoar, fui conceito tutelar Só que eu vou matar você, esse é o frasco Matando essa baleia, um ano de churrasco Eu faço pistole, cê sabe na emoção Sabe por que, parceiro? Eu vou imar até o fim, vai safando, vai no sério Depois dos que morreram, botaram o pé em mim Só que agora eu faço pistole que é pra você pensar Eu faço aquilo na sua mente pra você raciocinar Eu faço coisa pra você perceber Algo muito além do que tá no nariz pra você enxergar Pois você só enxerga o seu próprio imbigo Cê tá ligado que eu faço rap que é de vagabundo Eu sempre me boto no lugar do solto E é por isso que com o meu pistole eu vou tornar um mundo mais O mundo que eu falo é questão de fazer E sim daquelas coisas de se refazer Você tiver conceito na sua área Você vai conseguir conquistar tudo o que cê quiser ser É diferente, eu vou fazendo aquele pistole que é imbatível De alto nível pra você também conseguir Eu sei que você consegue Só que eu faço outro, tá ligado, é bem mais incrível Mas aí, é coisa muito além de você perceber aquilo Tá ligado o que eu faço pistole é combatente Larga sua ego e foca no seu bolso Que assim você vai pra frente Agner, direito de resposta Vem geral com a mão pra cima Mostrar porque que saiu de casa hoje, tá ligado Vem, 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 vem Eu mando o que eu quiser E a rima que é minha Eu sou 10 quilos de churrasco E aqui meio quilo de costelinha Então eu chego aqui na sessão Porque é desse jeito Entende aqui essência de improvisação Quer falar de aparência, moleque, não é do pau Porque é desse jeito Vou ter que bater nesse mongol Então eu falo, moleque, naná Deveria Melhor ser gordo que até anorexia Quer me falar de corpo Só que na batalha Hoje já se fez morto E eu falo assim, moleque Eu vou te falar Acabou um buraco aqui na terra Só para te enterrar É tão pequeno Que o buraco é pequeno Só que a mente tá pequena E o moleque eu tô falando Você é tão pequeno E o buraco tá te vendo E agora na batalha Moleque tá campanhando Chego aqui agora, moleque E falo assim Depois ele quer vir aqui E falar de mim Eu volto e repito Em meu chegado Volta mais, treina mais E volta mais preparado Aê, faz barulho pra batalha Barulho mão pra cima Quem gostou da zima é do Lemes Barulho mão pra cima Quem gostou da zima é do Agner Jurados Agner classificado Barulho pra batalha